O povo já pensa de ser feliz Nos cruzitamos na guerra que está Quando o povo se repete no seu país Salve o Rio de Janeiro, a Portugal prestou serviços relevantes Nos portugueses, desde a Barocano Descobrimos o nosso sonho forte, são cada velas Na Globo, Carnaval 90 é nota 100